Música Querida família Rede Vida, meu irmão caçula Marcelo tinha menos de 9 anos quando foi acompanhar meu pai na tribuna independente. O convidado do programa era o padre Marcelo Rossi, o sacerdote que mudou o tom da música católica e inspirou o renovar na igreja, foi até a TV para cantar e evangelizar. Com o padre Marcelo, aprendi a letra de noites traiçoeiras. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Obrigada, padre Marcelo Rossi. Sempre nosso carinho e gratidão. Mariana Monteiro, para a Rede Vida. Multiplique gestos de amor. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Creio.